Mega Man X Legacy Collection Mega Man X8 Também na versão de PC Mas era a versão de PC antiga Que foi lançada em 2005 Era um port mais antigo E dessa vez eu estou jogando uma versão mais moderna Que é uma nova versão Que integra uma nova coletânea Que é a coletânea de jogos da série X E inicialmente Vamos aqui nas opções Vocês podem até perceber Que nessa nova versão Eles mudaram os ícones de comandos Para refletirem Os botões do meu controle de Xbox 360 No caso Já que eu estou usando esse controle No meu PC Mas se eu estivesse usando só o teclado Ele ia mostrar as teclas do teclado também Então é um port mais organizado Adaptado ao Hardware que as pessoas costumam utilizar Hoje em dia Era até engraçado porque na época que eu fiz O meu projeto antigo Eu não pude usar o meu controle de Xbox 360 Diretamente Porque aquele jogo só permitia Controles Direct Input Eu tive que usar um joystick mais antigo Era um pouco mais pebinha Então Dessa vez eu não vou precisar mais recorrer a esse tipo de Maracutaia Vamos agora iniciar um jogo O jogo tem 3 dificuldades Mais easy, normal e hard O modo easy é o modo fácil Tudo fica mais fácil Mas em compensação o jogador que optar por esse modo Não vai conseguir ver o verdadeiro zeramento do jogo O último chefão Não pode ser enfrentado E o zeramento vem antecipadamente No modo normal Tudo fica normal, dá para enfrentar todo mundo E o modo hard É basicamente os 3 Maverick Hunters iniciais Que é o X, o Zero e o Axel Eles começam com menos vida Eles recebem mais dano Os inimigos precisam de mais risco para morrer E os chefões também Fora algumas modificações na ultima fase Que eu não vou entrar em detalhes Eu vou preferir ir No modo normal Porque já que é um let's play Que vai envolver eu fazer muitas explicações E tal E para facilitar a gravação Eu vou escolher o modo normal Quem sabe futuramente Eu possa revisitar o modo hard Se eu fazer uma live por exemplo Que vai ser uma coisa um pouco mais casual E que mortes repetidas não vão ser uma coisa tão atrapalhativa Digamos assim Então vamos no modo normal Depois eu vou legendar essa cutscene aqui pessoal Só para ficar mais fácil de dar a compreensão de vocês As rebeliões de reploides continuam Mas os humanos, porém, começaram a migração para a Terra Graças a uma nova tecnologia Esse plano é chamado O Projeto Jacob E um elevador orbital foi construído como parte disso Muito avançados Reploides de nova geração Foram a serviço da Terra Para trabalhar Para trabalhar A revolução A CIDADE NO BRASIL 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 A passo que o Axe tende a concentrar o seu poder de força em um tiro e depois soltar toda a força de uma vez só, o Axe tem a estratégia de atacar repetidamente. Fora que ele pode parar no meio do ar e atirar também. Isso é uma coisa que o Axe não pode fazer. E agora aparece o nosso querido e amado Zero. E ele fala, Axel, vê se você tem que se apressar. Não é hora de ficar com preguiça. Você aparece atrasado e ainda tem o atrevimento de reclamar. Eu posso lidar com mais alguns Mavericks sozinho, de qualquer forma. Espírito, vamos continuar. E agora vamos pegar com zero e vamos ter novamente aquele mesmo chefe intermediário de antes. Dessa vez, a única maneira de vocês derrotarem ele é utilizando o Double Attack, apertando o botão... No caso do que eu configurei, eu botei o botão LB. Quando vocês utilizam o botão LB, tipo, aparece um círculo em falta do personagem. Se esse círculo conectar com o inimigo, vocês vão utilizar o Double Attack, que é um super ataque. Onde os dois personagens atacam ao mesmo tempo. Mas isso não pode ser usado em qualquer momento. Você tem que encher a barra de Double Attack, que fica do lado do nosso Life. Quando ela está cheia, a gente pode usar o Double Attack. Quando ela está vazia, a gente tem que esperar ela encher, batendo em outros inimigos até ela encher. Aí o Axel fala... Ha! Isso foi fácil. Eu consegui também uma amostra desse Maverick aí. Ótimo trabalho. Agora leve-o de volta, Axel. Certo. Eu vou deixar o resto nas suas mãos. Agora vamos seguindo em frente. Onde eu vou deixar o LB, o meu combo é fazer o Call of Duty. Então eu vou deixar o LB, o que é que eu faço. Eu posso deixar o LB, o mesmo combo é fazer o LB. O que é que eu quero? Um combo é fazer o LB. O LB, o mesmo combo é fazer o LB. E se eu nunca me encher o LB. E se eu quiser, oão ser o LB, que vai estar no LB. Bem, o LB, o LB do LB está crescendo do LB. É uma amostra do LB do LB do Kubica, mas o LB dele é o LB. Peguei um recuperador e vamos seguir em frente Novamente teremos uma sala onde nós temos que matar todo mundo antes de prosseguir O jogo gosta muito de fazer isso, não apenas nessa fase inicial, mas em fases posteriores Eu suspeito de que essas salas com inimigos repetidos Era uma forma disfarçada do jogo fazer loading das próximas áreas Especialmente na época do PS2, onde a memória era mais limitada E a velocidade de leitura era a velocidade de um disco O que a genteoise existe em trocar no meio da vaga? Você fez pensar que a gente tinha pra fazer isso Você nunca foi errada Vamos, vamos! Tem que ser um foco Mas eu acho que a gente está em trocar E eu não estou pegando Muito bem Então não se preocupa Eu não sei Eu o que a gente está em trocar A gente está ritmo Vamos em que tu Você está em trocar Eu não estou em trocar Eu não estou em trocar Vem aqui, aí ele vai falar que tem alguns inimigos que tem uma proteção que só pode ser quebrada se vocês utilizarem o tiro carregado no máximo. Por exemplo, esse inimigo aqui, ó. Eu não posso atacar ele normalmente. Eu tenho que carregar até o meu nível máximo. Aí então eu quebro a defesa dele. No caso do zero, eu tenho que fazer o hit número 3 do combo dele. Isso faz ele também ser capaz de quebrar essas proteções. Aqui eu destravei a porta lá de cima, mas só retoramente esse botão também serve para você destravar uma outra porta aqui em cima. Essa porta aqui esconde dois metals vermelhos. Cada metal vermelho vale por 50. Então é bem interessante. Aqui novamente vamos destravar a porta. Esse metal amarelo eu acho que ele vale por 10, né? 10 metals. Muito bem. Aqui em cima vai ter outra coisita para a gente conseguir. Vamos aqui quebrar a defesa dele, lindamente. Tem outro botão aqui para destravar ali. Outra área secreta. Beleza, agora vamos para o chefão. Que por via das dúvidas é o mesmo mini-chefe que nós temos enfrentado até então. Ele apenas é um inimigo muito insistente. O sinal do Maverick está ficando muito próximo agora. De acordo com a minha análise, um Double Attack talvez seja a melhor solução para esse Maverick. Quando a barra de ataque estiver cheia, use o Double Attack. Ou seja, ela explicou uma coisa que eu já tinha explicado para vocês. Que eu preciso dar bem a barra ali do lado do ícone do X. Lá em cima do canto superior esquerdo. Tem uma barra vertical. Quando ela estiver cheia, significa que eu posso utilizar o meu Double Attack. Fica a dica. Agora vamos enfrentar de novo esse inimigo aqui. Dessa vez é para valer. É para destruí-lo e destroçá-lo. No caso aqui, eu não estou ainda com energia suficiente para usar o meu Double Attack. Então eu vou ter que bater nele um pouquinho aqui. Até ele dropar esses ícone de zimbinho aqui embaixo. Ou não, ele está me se aproximando. Não sei se não vai ficar assim. Minha vincância será maligna. Deixa eu ver se eu consigo atravessar aqui. Consegui. Porque eu queria só pegar esses itenzinhos aí. Que eles aumentam a minha barra de Double Attack. Muito bem, vamos continuar batendo nele. Até ele ficar com o Life bem baixo. Porque eu vou tentar matar esse inimigo utilizando o Double Attack como o último hit. Quando vocês matam os inimigos dessa forma. Ou seja, utilizando o Double Attack como o hit de Misericórdia. Geralmente vocês ganham um íconezinho extra no final da fase. Olha, na tela de rankings de fases. Vai aparecer um ícone especial. Indicando que vocês mataram o chefão com o Double Attack. Então eu vou tentar fazer isso com todos os Mavericks que eu puder. Aí pronto, eu destruí ele com o Double Attack. Tanto é que o Double Attack fica com aqueles contornos alaranjados. Indicando que é uma Double Attack da matança. Ou seja, o Double Attack vai ser usado para destruir o inimigo. E agora é mais uma McFit Scene, pessoal. Que eu vou legendar depois para vocês. Que bom de te ver novamente, X. FILE! Ele era um cumprimento de classe A, mas agora ele é nosso inimigo. O Double Attack é um Maverick e um criminoso querido. Eu gostaria de ficar e jogar, garoto, mas... Eu tenho medo de ter muito trabalho para fazer. Eu acredito que você tinha medo. Lumine? É verdade. Ele é do Cline em casa. O União não se chama de superfície. Ele é do Cline. Ele é do Cline? Capítulo 1 Desde o Cline. O União não se chama de superfície. O União não se chama de superfície. Ele já começa agora, X. O União vai precisar. O União vai ser. Um novo mundo irá nascer. Ha 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 ha. 5 6 7 8 9 10 10 Eles estão atrás de Lamine, o diretor do elevador. E se for esse caso... Então o objetivo principal deles deve ser controlar o elevador orbital. Eu não sei qual é o propósito disso. Mas Vile continua falando sobre um negócio... Sobre algo a respeito de que um novo mundo está se iniciando. Deve ser algo... Deve ser alguma coisa grande, mas... Oh! Estou pegando um Maverick. Estou detectando novas leituras de Mavericks. No caso, foram revelados subitamente os nossos próximos Mavericks que nós vamos visitar. Por exemplo, esse Maverick aqui. Vocês podem selecionar um personagem. Dois personagens, na verdade. Deixe-me apresentar... Deixe-me apresentar as novas navegadoras. Deixe-me apresentar a vocês as novas navegadoras. Bem-vindo... Prazer em conhecê-los, Hunters. Meu nome é Layer. Minha especialidade é analisar as habilidades dos inimigos. Espero que eu seja útil. Eu sou Palette. Eu sou Palette. Eu sou Palette. Eu sou boa em analisar rotas pelos espelhos pelas fases. Eu não acredito que eu preciso dizer isso, mas... Eu vou ajudar na navegação. Mas eu, Elia, também vou ajudar na navegação. Antes de você ir para a batalha, certifique-se de que você escolha uma navegadora para te ajudar. Mas é claro, se você estiver se sentindo confiante, você pode escolher ir sozinho também. Ou seja, tem uma opção aqui de desativar a navegadora. Aleluia! Mas, enfim... Outra coisa que o jogo tem... Se vocês apertarem o botão R3 no controle e vão pro SDLab, onde você comprará upgrades comoone. Aí, a Palette fala... Olá todo mundo! Bem-vindos ao laboratório, é onde vocês podem salvar seus progressos e desenvolver chips. Aqui na seção Record mostra qual foi o maior ranking que consegui em cada fase... Ou seja, mesmo depois que vocês completam uma fase, vocês podem voltar lá depois pra tentar completar a fase de maneira mais profissional, digamos assim, pra conseguir um ranking maior. Isso é um mero afago de ego, mas se vocês quiserem, tá? E também lá em cima fala Itens Found, significa que o jogo lista quantos itens estão faltando pra vocês coletarem em cada fase. Então vocês afastam até qualquer dúvida. Dá pra saber se tem algum item faltando na fase, porque o próprio jogo já diz isso. É aqui, ChipDev é onde vocês podem comprar os chips de vocês. No caso aqui eu não posso comprar ainda meu LifeUp, eu tava querendo comprar um LifeUp, porque nesse jogo não existe Hurt Tank durante as fases. A única maneira de expandir o comprimento da nossa barra de Life é comprando esses LifeUps aqui. E eles custam Metals. Então, acho que eu vou ter que passar de pelo menos uma fase pra poder ter dinheiro pra comprar esses LifeUps. Também tem essa questão do LifeBottle, ou seja, não chega a ser um SubTank, mas é um item consumível. Vocês compram isso aqui e ele vai restaurar uma parte do Life de vocês. Posteriormente, a gente vai conseguir uns HairMetals durante as fases que vão me conceder, vão fazer com que apareça na loja os SubTanks em si, os EnergyTanks e também um WeaponTank. Então não é como se eles tivessem abolido os EnergyTanks e WeaponTanks. Existem, mas inicialmente não está disponível. A gente tem que achar o HairMetal respectivo durante as fases pra poder destravar aqui na loja. Não apenas isso, mas tem vários outros Chips que também estão sob forma de interrogação. Que só vão ser destravados depois que eu pegar o respectivo HairMetal nas fases. Assim eles vão passar a aparecer aqui. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado desse episódio e vejo vocês no próximo. Aqui quem falou foi o Sword Lange e até a próxima. Falou!